Ela é dona de uma voz muito bonita, muito suave, tem um timbre gostoso, né, expressiva e como eu estava dizendo, ela passa por tudo, ela canta com a mesma vibração o frevo, o baião, a ciranda, músicas românticas nós estamos felizes em receber ela no programa mais uma vez Glória Rios, tudo bem Glória? Tudo bem, melhor agora porque eu estou aqui com vocês é um prazer muito grande voltar nesse cenário maravilhoso, né muito obrigada por eu ter voltado que isso, a gente que agradece a sua presença Glória, você passou o carnaval ontem? passei trabalhando passei trabalhando na rádio na rádio aliás, a Glória está realizando um trabalho bonito na rádio atual foi nessa emissora que você ficou trabalhando todos os dias? hoje eu saí de lá às 5 horas da manhã porque a rádio fez o carnaval, os 4 dias, carnaval de graça para todos os nordestinos a rádio atual tem um trabalho nordestino, toca 24 horas é aquela rádio dedicada, aquela emissora de rádio dedicada aos nordestinos, né só toca música nordestina fala da gente nordestina e fala pra gente nordestina que vive em São Paulo, né Glória? e fez carnaval de graça, como assim? de graça, o carnaval lá no centro de tradições nordestinas é uma feira fixa que tem todos os sábados, domingos e feriados e o carnaval foi feito de graça para quem quis ir lá uma beleza a rádio é de nordestina? não, a rádio foi idealizada e feita por um paulista, José de Abreu e é administrada pelo Maurício de Oliveira, que é mineiro mas tem uma garra, não permite que coloque nada que não seja nordestino olha aí, bom paulista com mineiro já deu o que falar nessa história, né na história desse país mais uma vez aí, uma política que está dando certo para fazer uma rádio para os nordestinos e tem grande audiência a rádio, né? tem grande audiência, está muito boa nós estamos desenvolvendo um projeto eu falo nós estamos porque eu estou colaborando com o que eu posso eu acho que esse espaço faltava nordestino sempre que foi deixado para segundo plano precisava e nós estamos desenvolvendo um trabalho para fazer um movimento mesmo na música popular nordestina tem vários projetos, tem cantadores de manhã tem o Flow da Terra que é aquele tipo daquele trabalho do Som Brasil está muito bonito o trabalho da rádio vocês precisam visitar, precisam ir lá também dar uma entrevista, falar de tudo Obrigada, um beijão então a todos os diretores funcionários da rádio atual onde a Glória Rios também está trabalhando nesse novo trabalho são músicas de quem? tem música de Nando Gordel, duas músicas tem músicas de César, César Fontes tem duas minhas da minha mãe Dona Terezinha que está assistindo tem várias pessoas está muito bom, está muito gostosinho está mais romântico? não, está bem dançante como sempre bem alegre é isso que nós vamos curtir antes Glória deixa o telefone de contato para shows 265-6208 falar com Maurício de Oliveira 265-6208 você faz muito shows faço, graças a Deus ainda bem muita periferia, junto com aquele povo carente que eu adoro esse trabalho me gratifica muito poder levar um pouco de alegria eu acho que naquele momento eu que não posso fazer quase nada por esse povo sofrido eu acho que eu passo um pouquinho de alegria e para mim é muito importante e nós vamos curtir então qual delas? a doçura mesmo? doçura de Nando Cordel doçura com Glória Rios no Mulheres então um pouco mais de doçura e alegria também para você que está nos brindando com a sua audiência nesta tarde Glória Rios você quer ser o meu namorado, desejo meu fogo, meu beijo rolar nos meus sonhos vengo você quer ser o meu namorado a vontade das minhas loucuras paixão e doçura de amor você quer ser o meu namorado, desejo meu fogo, meu beijo rolar nos meus sonhos vengo você quer ser o meu namorado a vontade das minhas loucuras paixão e doçura de amor ser feliz o que mais quer em você pode ser feliz comigo ser feliz o que mais quer em você pode ser feliz comigo pra você me amar pra poder voar comigo pra você ficar pra se balançar comigo pra você me amar pra poder voar comigo pra você ficar pra se balançar comigo oh 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 Você quer ser o meu namorado à vontade Nas minhas loucuras, paixão e doceura de amor Ser feliz o que mais quer e é você, pode ser feliz comigo Ser feliz o que mais quer e é você, pode ser feliz comigo Pra você me amar, pra poder voar Comigo, pra você ficar, pra se balançar Comigo, pra você me amar, pra poder voar Comigo, pra você ficar, pra se balançar Comigo